A CIDADE NO BRASIL 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 O43 A CIDADE NO BRASIL O43 ó Três, cê não viu? Sabe que aqui eu já faço Rima que é bom, infelizmente, camarada, agora você sente o ass Ele falou até que ele é o Kevin Levin, tá absorvendo o relógio Tudo bem, o verso é raro, só que você aí tá fudido Velocidade de X, LR8 e as pontes do Enormossauro Realmente, você fala até de Ben 10 Mas agora você vai pra cama Só que eu taco fogo na batalha Você sabe que eu rimo em chamas Mas vou chegando, você sabe que eu vou mostrando, cê é cabaço Realmente, Gisele é R8, mas pra te matar eu preciso de dois braços Você seria... Do Ben 10, você seria o clássico Já que o seu poder é avulso Então você é um cabaço Se transforma no Quatro Braços e morre de Quatro Bruços Demorou, 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 demorou Você falou até do Kevin Levin, eu vou citar o seu relacionamento Mas acho que você sustenta, já que a punchline é do Vilgax E eu acho que a Gwen não aguenta É, você chegou ao Finstall Realmente falou que aguenta Mas a punchline não pegou Parece que precisa de massa cinzenta Você não entende Na batalha eu sigo adiante Da minha família sou orgulho Parece que eu me transformei no diamante Ae, família! Terceiro round Caralho, moleque é dinheiro Não tem como, velho Ae, família, por ordem de rima, com vontade, quem começou, pra não perder, pra não errar, você começou? Ae, quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. Rindo, diferentemente, barulhos, barulhos, porque é Rizê. E aí, Rizê, certo? Primeira vez esse melhor chegar na final, barulho, porque é Rizê de Rizê. E aí, Rizê, certo?